Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos bom lixo Sem lixo não me gasta A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Integrantes do Estado Islâmico conquistaram o controle da cidade iraquiana de Hamadir Que fica a 100 quilômetros da capital Bagdad Nenhum intenso ataque aéreo liderado pelos Estados Unidos impediu o avanço dos extremistas sobre a região De acordo com a agência Reuters, os combatentes do Estado Islâmico tomaram uma importante base militar neste domingo O que forçou o primeiro-ministro iraquiano a autorizar o emprego de forças paramilitares chiítas A fim de retomar o controle de uma província de maioria sunita Já já, mais informações Fernando Couto, repórter Brasil de Norte a Sul Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas pra isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável Os Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos pra lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem Lixo e no lugar sem Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos Vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais Música